Eu sou o Skelly, o esqueleto, boing, boing Eu sou o Shelly, a esquelete Eu sou a L-Skelly Eu não vou dizer Eu sou o esqueleto pedido Credo! Cinco esqueletos pulando na cama Um caiu e bateu a cabeça Mamãe chamou o lobisomem e ele disse Chega de esqueletos pulando na cama Chega de esqueletos pulando na cama Porque um esqueleto bateu a cabeça Boing! Ai! Quem diria? Eu! Ai! Quatro esqueletos pulando na cama Uma caiu e bateu a cabeça Mamãe chamou a bruxa e a bruxa disse Chega de esqueletos pulando na cama Chega de esqueletos pulando na cama Porque um esqueleto bateu a cabeça Ai! Ai! Isso doeu! Isso soltou o seu cérebro! Três esqueletos pulando na cama Três esqueletos pulando na cama Um caiu e bateu a cabeça Ai! Mamãe chamou o vampiro e o vampiro disse Chega de esqueletos pulando na cama 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 Porque um esqueleto bateu a cabeça Com toda sorte eu só vou subir de volta O esqueleto pulando na cama Ela caiu e bateu a cabeça Mamãe chamou o fantasma e ele disse Chega de esqueletos pulando na cama Chega de esqueletos pulando na cama Porque um esqueleto bateu a cabeça Todos caíram Tem que tomar cuidado Levei o tom Tem que tomar cuidado Levei o tom Levei o tom